38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate Arthur Schopenhauer foi um dos mais importantes filósofos da Alemanha no século XIX. Influenciou intelectuais de todo o mundo em diversas áreas. Nessa obra, ele traça 38 estratégias utilizadas nos debates diários, seja os mais prosaicos até os mais acalorados e de extrema relevância para a sociedade. O autor racionaliza e enumera diversas técnicas usadas por gente poderosa para nos seduzir com argumentos dos mais embasados aos mais rasos, com o intuito de nos convencer, para o bem e para o mal. Você será convencido de que é possível vencer qualquer discussão. Métodos e Truques na Arte da Argumentação Como em qualquer disputa, em uma discussão o que está em ação não é o desejo pela verdade, mas o desejo pelo poder. E o ser humano, que não é um ser especialmente nobre, revela seu lado mais sombrio. A vaidade e a hipocrisia triunfam. Desafiar uma convicção soa como desvalorizar a personalidade. Uma refutação é considerada acusação de inferioridade intelectual. Portanto, cada um se agarra desesperadamente às suas afirmações, mesmo aqueles que duvidam da legitimidade de sua causa. Fazem todos os esforços para pelo menos parecer vitoriosos. Assim, atacam muitas vezes de maneira intencional e outras tantas vezes de forma parcial ou completamente passional, com todos os tipos de truques e subterfúgios dialéticos. E eles são numerosos e variados, mas repetem-se por toda parte, nas conversas diárias e nas polêmicas dos jornais, em debates parlamentares e em processos judiciais. E até mesmo em discussões acadêmicas, deparamos hoje com os mesmos truques e subterfúgios utilizados há séculos. Dialética herística. A arte de ter razão. A dialética herística é a arte de discutir, e mais especificamente, de discutir de modo a ter razão por meios lícitos ou ilícitos. É possível ter razão objetiva em relação ao assunto em si, e ainda assim, aos olhos dos observadores, e às vezes aos próprios, não ter razão. A base de toda dialética. Antes de tudo, deve-se considerar a essência de toda a discussão, o que realmente acontece nela. Alguém apresentou uma tese. Existem dois modos para refutá-la e dois caminhos a seguir. Pelos modos, ad hen, foco na questão, ou ad hominem, com foco no oponente. Pelos métodos, de forma direta ou indireta. Vejamos agora, mais detalhadamente, como utilizar de cada método para vencer as discussões. Estratégia 1. Generalize as afirmações do seu oponente. Consiste em levar a afirmação do oponente além de sua fronteira natural, tomá-la e interpretá-la da maneira mais ampla e generalista possível, e exagerá-la. Ou, pelo contrário, tomá-la no sentido mais restrito possível, fechá-la nos menores limites, porque quanto mais geral se torna uma afirmação, mais ataques ela pode receber. Estratégia 2. Homonímia. Mude os significados das palavras-chave do oponente. Utilizar a homonímia para estender a afirmação estabelecida, para o que, com exceção da semelhança entre as palavras, tem pouco ou nada a ver com o assunto discutido. Então, refutá-la com vigor para dar a impressão de que se refutou a afirmação original. Estratégia 3. Confunda a argumentação. Outra estratégia é interpretar a afirmação estabelecida de maneira relativa, como se tivesse sido feita de maneira geral e absoluta, ou, pelo menos, em um sentido completamente diferente, e então refutá-la pelo sentido que o falante não quis. Estratégia 4. Prepare o caminho, mas oculte a conclusão. Quando alguém quiser tirar uma conclusão, não deve deixar que ela seja prevista, mas fazer com que as premissas sejam admitidas uma a uma, sem perceber, misturando-as aqui e ali durante a sua fala. Senão, o oponente tentará todos os tipos de contra-ataque. Ou, quando se estiver em dúvida se o oponente vai admiti-las, apresentar as premissas dessas premissas. Crie pré-silogismos e faça com que as premissas de diversos deles sejam admitidas de maneira desordenada. Desse modo, o jogo fica escondido até que se obtenham todas as admissões necessárias. Estratégia 5. Use as premissas do seu oponente contra ele. Também se pode utilizar como prova de uma afirmação verdadeira ou outra afirmação falsa quando o oponente não quer admitir as verdadeiras, seja porque ele não entende sua verdade ou porque entende que, se aceitá-las, a sua argumentação será aceita por todos. Estratégia 6. Mude as palavras do oponente para confundi-lo. Aqui postula-se o que se quer tanto refutar. Por exemplo, em vez de honra, boa reputação. Em vez de virgindade, virtude e assim por diante. Ou com conceitos intercambiáveis, animais de sangue vermelho em vez de vertebrados. Assim confundimos o oponente de forma difícil de sermos desmascarados. Estratégia 7. Faça o oponente concordar de forma indireta. Quando a disputa se desenrola de maneira um tanto rigorosa e formal e se deseja claramente chegar a um acordo, então quem fez as afirmações e quer prová-las deve agir contra o oponente, colocando-lhe questões para demonstrar a verdade a partir de suas conclusões. A ideia é fazer muitas perguntas amplas de uma vez para esconder o que se quer que o oponente admita e, além disso, apresentar rapidamente o argumento resultante de suas admissões. Assim, quem é lento para compreender não consegue acompanhar com exatidão e deixa passar os possíveis erros ou falhas na demonstração. Estratégia 8. Desestabilize o oponente. Ao provocar raiva, o oponente sai fora de seu equilíbrio e racionalidade para julgar corretamente e perceber a própria vantagem. É possível fazê-lo ficar com raiva por meio de repetidas injustiças, de algum tipo de truque e pela insolência. Estratégia 9. Disfarce seu objetivo final. As perguntas, quando não são feitas na ordem que levaria a uma conclusão possível, podem levar a uma confusão muito grande. O oponente não sabe aonde você quer chegar e não pode se precaver. Também é possível usar suas respostas para tirar diferentes conclusões até contrapô-las, de acordo com suas características. Estratégia 10. Use a psicologia da negação. Quando se percebe que o oponente nega de maneira proposital as afirmações cuja aprovação seria usada para nossa frase, deve-se perguntar o oposto da oposição utilizada, como se estivéssemos ansiosos por sua aprovação. Ou deve-se, pelo menos, apresentar as duas para a escolha, para que ele, então, não perceba qual frase queremos que seja aprovada. Estratégia 11. Tome um conceito geral para o caso particular. Faça uma indução e o oponente cede em casos individuais, pelos quais ela deve ser apoiada. Então, não se deve perguntar a ele se também admite a verdade em geral que surge desses casos, mas sim introduzi-la depois como estabelecida e reconhecida. Nesse meio tempo, ele próprio vai passar a acreditar que a admitiu. Isso vai acontecer também com os ouvintes, porque vão se lembrar das diversas perguntas sobre cada caso específico e vão supor que elas devem, claro, ter alcançado o seu objetivo. Estratégia 12. Uso sutil dos vocábulos. Renomeie as mesmas palavras. Se a discussão for sobre um conceito geral que não tem um nome específico e precisa ser descrito por meio de uma parábola, deve-se escolher uma que favoreça a nossa afirmação. Estratégia 13. Apresente uma segunda opção inaceitável. Para fazer com que o oponente aceite uma afirmação, deve-se dar a contrária também e deixá-lo escolher. E essa afirmação contrária deve ser articulada muito claramente para que não se contradiga e ele aceite a sua afirmação, que é feita de maneira a parecer bastante provável em relação à outra. Estratégia 14. Acuando os tímidos. É um golpe insolente a situação em que, depois de o oponente ter respondido a muitas perguntas sem que as respostas dessem o benefício de uma conclusão favorável que se esperava, nós nos precipitamos para a conclusão desejada, como se tivesse sido provada, e proclamá-la em tom triunfante. Se o oponente é tímido ou burro, ou se quem ataca é atrevido e tem boa voz, pode-se conseguir ter razão. Estratégia 15. Utilize paradoxos para situações difíceis. Quando se faz uma afirmação paradoxal e achamos difícil prová-la, apresenta-se ao oponente uma afirmação correta para ele aceitar ou rejeitar, mas cuja verdade não seja muito palpável, como se quiséssemos tirar provas dela. Se ele recusar por suspeitar de um truque, então a levamos até um nível absurdo e ganhamos. Mas se ele aceitá-la, então teremos dito alguma coisa inteligente e teremos de ver o que vai acontecer. Ou acrescentamos à estratégia anterior e assim garantimos que o nosso paradoxo seja comprovado. Trata-se de uma insolência imensa, mas isso acontece por experiência, e existem pessoas que praticam tudo isso de maneira instintiva. Estratégia 16. Desqualifique o argumento do outro. Diante de uma afirmação do oponente, deve-se tentar procurar alguma em relação a outra afirmação que ele fez ou admitiu. Ou com os princípios da escola, ou da crença que ele tem elogiado e aprovado, ou com as ações de quem apoia a mesma crença, ou daqueles que dão a ela um apoio apenas aparente ou falso, ou com suas próprias ações ou desejo de ação. Estratégia 17. Faça uso da dupla interpretação. Quando o oponente pressiona, com uma contra-evidência, podemos nos salvar por meio de uma diferenciação sutil, algo que não tínhamos pensado antes. Este recurso pode ser utilizado quando a questão permite outro significado ou uma dupla interpretação. Estratégia 18. Mude o curso e interrompa antes da perda certa. Se observamos que o componente inicia uma argumentação com a qual vai nos derrotar, não se deve deixar que ele chegue à sua conclusão, ou seja, não se deve permitir que ele chegue ao fim. Deve-se interromper o andamento da discussão em um bom momento, retirando-se, distraindo-o ou levando a discussão para outras pessoas. Estratégia 19. Desfoque, depois encontre uma brecha. Se o oponente nos desafiar de maneira expressa e fizer uma objeção contra algum ponto específico de nossa afirmação, contra o que não temos nada a dizer, então precisamos utilizar a generalização e devolver o ataque da seguinte forma. Se somos chamados a dizer porquê, determinada hipótese da física não pode ser aceita, devemos falar sobre a ilusão do conhecimento humano e citar vários exemplos. Estratégia 20. Não arrisque num jogo ganho. Quando já houver testado as premissas com o oponente e ele as aceitou, não se deve buscar esta confirmação novamente e sim apresentá-las como verdades absolutas. E mesmo que falte uma ou outra premissa, deve-se considerar que, também, estas foram admitidas e partir para a conclusão. Estratégia 21. Use as mesmas armas. Com um mero argumento aparente e sofisticados do oponente, podemos resolver isso por meio de uma discussão de sua estranheza e superficialidade, mas é melhor respondê-lo com contra-argumentos aparentes e sofisticados e, assim, acabar com ele. Disso depende não a verdade, mas a vitória. E, em vez de estabelecer o estado verdadeiro da questão, caso ele se apresente, optar por esse caminho costuma encurtar a discussão. Estratégia 22. Reduz a força do argumento principal. Se o oponente exige que se admita algo que é decorrente exatamente do ponto em discussão, então nos recusamos a fazê-lo ou permitir que ele continue, declarando que aquilo é redundante e já está resolvido. Ele e os ouvintes perceberão uma afirmação próxima do ponto de discussão, como se fosse idêntica, e assim você o privará de seu melhor argumento. Estratégia 23. Provoque o oponente. A contradição e a briga estimulam o exagero das afirmações. Podemos estimular o oponente por meio da contradição e levar uma afirmação além dos seus próprios limites, afirmação essa que, fora desses limites, pode deixar de ser verdadeira. E quando refutamos esse exagero, é como se refutássemos sua frase original. Por outro lado, temos de tomar cuidado para não ser levados por contradições ao exagero ou a ampliar sua própria afirmação. Muitas vezes, o oponente procura diretamente ampliar nossa afirmação para além do que pretendíamos. É preciso impedi-lo logo e trazê-lo de volta ao limite da afirmação. Foi o que eu disse e nada mais. Estratégia 24. Torne a alegação do outro inconsistente. O oponente faz uma afirmação, e por meio de falsas inferências e distorções de suas ideias, extraímos dela outras afirmações que nela não contém e que ele não quis dizer de jeito nenhum, ou melhor, que são absurdas ou perigosas. Assim, parece que a primeira afirmação deu origem a outras que são inconsistentes consigo mesmas, ou com algum reconhecimento da verdade, então ela parece ser refutada de maneira indireta. Estratégia 25. Use a exceção para destruir a tese. Utilize exceções que confirmam a regra para destruir o argumento de seu oponente. Claro, sem avisar que são essas exceções que confirmam a regra por ele utilizada, mas de forma com que pareça ser este o único cenário possível e imaginável. Estratégia 26. Reforce um aspecto no oponente. Depois, destrua o seu valor. Um golpe brilhante é quando o argumento que o oponente quer usar para si pode ser mais bem usado contra ele. É como cair numa armadilha para pegar ratos ou outros animais. Estratégia 27. Deixe seu oponente desequilibrado. Se o oponente fica bravo de maneira inesperada com o argumento, então deve-se insistir nele com mais afinco, não simplesmente por ser bom deixá-lo com raiva, mas porque se supõe que o ponto fraco de uma linha de pensamento foi atingido e que, nesse ponto, o oponente está mais vulnerável para ser atacado. Estratégia 28. Ganhe a simpatia da audiência e ridicularize o adversário. Este é especialmente aplicável quando pessoas cultas discutem diante de uma plateia leiga. Quando não se tem nenhuma objeção inválida, cuja falta de validade, apenas um especialista consegue ver, conquista-se a plateia. E para ela, seu oponente foi derrotado, em especial quando a objeção à afirmação dele é tratada como algo ridículo. As pessoas estão prontas para rir, e temos o riso como nosso aliado. Para demonstrar a nulidade da objeção, o oponente precisaria não só de uma longa discussão, como também retornar aos princípios da ciência ou outros assuntos, e para isso ele não encontra ouvintes com facilidade. Estratégia 29. Não se importe em fugir do assunto se estiver a ponto de perder. Se percebemos que seremos golpeados, fazemos um desvio, isto é, começamos de repente a falar de algo completamente diferente, como se tivesse a ver com a questão discutida, e fosse um argumento contra o oponente. Isso pode ser feito sem presunção, quando o desvio tem, na verdade, alguma relação geral com a questão, mas pode ser tomado como uma insolência, se não tem nada a ver com o assunto, e só é levantado para atacar o oponente. Estratégia 30. Aposte em credenciais e acue a todos. Em vez de motivos, utilize-se a autoridade, conforme o grau de conhecimento do oponente. Quanto mais limitados forem seus conhecimentos e habilidades, maior é o número de autoridades que pesam sobre ele. Mas, se seus conhecimentos e habilidades forem muitos, daí serão poucas. Na verdade, quase nenhuma. Ele pode, talvez, admitir a autoridade de um profissional versado em uma ciência, uma arte ou um ofício, sobre o qual ele pouco sabe, mas, mesmo assim, olhará com suspeitas. Por outro lado, pessoas comuns têm profundo respeito por homens de todos os tipos. Estratégia 31. Complique o discurso de seu oponente. Quando não tiver nada para contradizer os argumentos defendidos pelo oponente, declare-se incompetente com toque de ironia. Dessa maneira, você insinua aos presentes, com quem você tem boa reputação, que o que o seu oponente diz é besteira. Estratégia 32. Cole um sentido ruim na alegação do outro. Se somos confrontados com uma afirmação do oponente, há um caminho curto para se livrar disso, ou pelo menos torná-la suspeita, colocando-a em uma categoria odiosa, mesmo se a ligação for apenas aparente ou até sutil. Estratégia 33. Invalide a teoria pela prática. O que pode estar certo na teoria, na prática está errado. Por meio desse sofisma, aceitam-se as premissas, mas nega-se à conclusão. Essa afirmação baseia-se em uma impossibilidade. O que em teoria está certo, deve valer também na prática. Se não valer, então existe um erro na teoria. Alguma coisa não foi percebida e não foi levada em consideração. Portanto, isso está errado também na teoria. Estratégia 34. Encontre e explore o ponto fraco. Quando o oponente não dá uma resposta ou informação direta para uma pergunta ou argumento, mas evade-se por meio de outra pergunta ou de uma resposta indireta ou faz alguma afirmação que não tem a ver com a questão e, em geral, tenta mudar de assunto, isso é um sinal de que encontramos um ponto fraco. Há certo silêncio da parte dele. Portanto, devemos insistir no ponto que propusemos e não deixar o oponente fugir dele, mesmo quando ainda não descobrimos de que realmente se trata a fraqueza que encontramos. Estratégia 35. Mostre ao seu oponente que está lutando contra os próprios interesses. Eis uma estratégia que, se for possível pôr em prática, tornará todas as outras desnecessárias. Em vez de agir sobre o intelecto por meio de argumentos, age-se sobre a vontade do oponente e dos ouvintes como se fossem motivos. E se o oponente e os ouvintes têm o mesmo interesse, logo serão conquistados por nossa opinião, mesmo que ela tenha sido tirada do manicômio. Em geral, 5 gramas de vontade pesam mais do que 50 quilos de conhecimento e convicção. É verdade que isso funciona só em circunstâncias especiais. Se conseguíssemos que o oponente percebesse que a opinião dele, se comprovada, arruinaria seus interesses, então ele abriria a mão dela tão rápido como se estivesse segurando ferro quente sem querer. Estratégia 36. Confunda e assuste o oponente com palavras complicadas. Quando o oponente secretamente tem consciência de suas fraquezas, então está acostumado a ouvir muitas coisas que não entende e fingir que as entende. Pode-se então impressioná-lo com besteiras que parecem profundas e eruditas, e que o destituam de sua audição, visão e pensamento, e usar isso como a prova mais irrefutável do que afirmamos. Estratégia 37. Destrua a tese boa pela prova frágil. Quando o oponente também tem razão na questão, mas felizmente escolhe uma evidência ruim, torna-se fácil para nós rebater essa evidência, e então estendemos isso para a questão como um todo. Última estratégia. Como último recurso, parta para o ataque pessoal. Quando se percebe que o oponente é superior e que vamos nos dar mal, então devemos partir para o lado pessoal, ser ofensivos e rudes. Isso significa sair do assunto da discussão, porque ali o jogo está perdido, e atacar de alguma maneira aquele com o qual se disputa é a última esperança. É um apelo da força da mente, sobre as virtudes do corpo, ou sobre a animalidade. Esse truque é muito apreciado, pois pode e costuma ser usado por qualquer um. Quantas vezes você já não perdeu um debate de ideias, mesmo com a consciência de que seus argumentos eram melhores que os de seu oponente, que usou de estratagemas covardes e desonestas. O fundamental Schopenhauer desnudo aqui. Como vencer discussões pode se tornar um processo mecânico, quase que com uma fórmula pronta, o jeito é ficar esperto para não cair em nenhuma falácia, pois muitas vezes as estratégias são, infelizmente, usadas com maus objetivos.